Olá, hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro e o Diário do Rocio está chegando para você. Hoje é dia de novena, estou aqui pertinho da imagem de Nossa Senhora do Rocio. Hoje já estamos na terceira semana dessa série de novenas, pedindo dela a graça de vivermos um feliz ano novo. Que você possa rezar nessa intenção e também com as suas, claro, particulares. A gente sempre lembra que nós estamos nessa campanha aí fervorosa para a gente atingir a nossa meta até o Natal com os inscritos no nosso canal do YouTube. Então se você não se inscreveu ainda, hoje é o dia. Não deixe passar de hoje, não deixe. Porque às vezes você fala assim, amanhã eu me inscrevo e daí você esquece de novo. Então não deixe. Hoje é dia de fazer isso. Sexta-feira vai lá no YouTube e escreve lá Santuário do Rocio Paranaguá, vai aparecer a nossa tela, clica onde está em inscrever-se, pronto, está inscrito. E daí você vai seguir a gente e a gente vai ficar muito feliz aí com você presente. Hoje, sexta-feira, a igreja tem um tema muito bonito para sexta-feira que é o dia da penitência. O dia também de reconciliação. Por que que é sexta-feira? Porque sexta-feira lembra o dia que Jesus morreu. Lembra lá na Semana Santa? Sexta-feira santa. Aquele dia triste que tem via sacra. Às três horas da tarde celebra a morte de Jesus. Daí fica aquele clima pesado assim. Até o sábado e depois até o domingo de Páscoa. Então, sexta-feira é o dia da penitência. Hoje eu queria lembrar para você, dentro do tema da penitência, que o tempo do advento é tempo também de conversão e de confissão. Você já se confessou? Faz tempo que você não se confessa? Esse é um sacramento da igreja. A igreja tem sete sacramentos. Batismo, Eucaristia, Crisma, Matrimônio, Ordem, Confissão e Unção dos Enfermos. A confissão é simples. É você chegar diante de um sacerdote. Somente o padre pode fazer isso. Que é ouvir a confissão dos fiéis. Você vai chegar diante dele. Vai dizer aquilo que te incomoda. Coisas que você pensa ou sente ou faz. E vai pedir perdão a Deus através do padre. E o padre vai ouvir. Vai te dar uma orientação. Depois ele vai fazer uma oração bonita. Dizendo, e eu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, te absolvo dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que bonito. Não é em nome do Padre. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali na pessoa do Padre, é o próprio Jesus que te acolhe, que te perdoa e que te abençoa. Por isso que muita gente fala assim, ah não, eu falo direto com Deus e já me entendo com Ele. Já me confesso com Ele. Tudo bem, é válido também. Mas a pessoa do Padre existe para isso. Para, em nome de Jesus, ali fisicamente, visivelmente, fazer a sua absolvição. Então, aproveite esse tempo para fazer isso. Procure aí o Padre mais próximo da sua casa, da sua comunidade. Aquele que você conversa sempre. E confesse, é um momento tão bonito. E tem a sacralidade do sacramento. Muita gente pensa assim, nossa, será que o que eu falo para o Padre, depois ele comenta com alguém? Lógico que não. Aliás, se um Padre fizer isso, você sabia que a punição da Igreja Católica é a expulsão dele, do sacerdócio? Ele não pode mais ser Padre, se ele quebrar essa regra da sacralidade. Então, a confissão é um momento entre você e o seu Padre. E, claro, entre você e Deus. E é um sacramento da Igreja que é importante a gente recuperar sempre que possível. Então, esse tempo é tempo também de confissão. Desejo para você uma boa confissão. Na próxima semana, eu vou continuar nesse tema, porque muita gente pergunta assim, Padre, o que é pecado? Porque eu chego lá na frente do Padre e eu não sei o que falar para o Padre. Então, na próxima semana, a gente vai continuar esse tema, porque é muito importante. Vamos agora para a bênção da água, dos objetos de devoção e a bênção final. Lembrando que a gente se encontra domingo, às 9 horas, na missa, que é transmitida ao vivo aqui do Santuário. Eu espero você para essa linda celebração e a gente se encontra lá, tá certo? E, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Senhor Deus, Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa água benta, que agora também você tem, possa servir e ajudar você nesse processo de purificação, de renovação espiritual, rumo ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite desse tempo, deixe-se tocar e levar pelo Espírito Santo Divino, que te transformará numa pessoa melhor ainda do que você já é. que os anjos protetores te protejam nesse bom propósito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.